Não é, cara. Não, realmente não é. É que eu acho que as pessoas, elas têm, aqui no Brasil, elas têm tanto medo e elas são tão rápidas em sacrificar a liberdade em prol deste medo e a gente tá meio que acostumado, é uma sociedade acostumada, é uma sociedade com medo. E eu acho que a mídia joga muito nisso também. Total, a mídia butre, né? O pânico vende, né? Alarmismo, desgraça, isso vende. Mas você falou duas coisas importantes, na minha opinião. Primeiro, o medo é um instrumento de controle. Então, você dissemina muito medo, pânico e depois você vem com o controle social. E a segunda coisa interessante é que a mídia faz esse papel meio diabutre, né? E tem interesses, tem um jogo por trás também. Então, não era nem isso que eu ia falar, mas eu esqueci o segundo ponto. Ficamos só no primeiro ponto. É, então, mas esse ponto é importante. Acontece aqui com certa frequência, cara. É o ar. É o ar. O ponto é esse, o ponto é importante, que é o ponto de a gente não pode criar cidadão em segunda classe. A gente não pode ter leis que impeçam a pessoa de ter oportunidade, às vezes porque elas não tiveram acesso à vacina. Sim, sim, sim. Muita gente que não se vacinou, provavelmente aqui no Brasil não tem, tipo... Aqui a gente tem um nível de aceitação, a ideia de tomar vacina é altíssimo. Exato. Muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo. E da França, a França tem um movimento lá radical também, contra. Mas assim, de novo, né? Tá tendo um movimento no mundo aí, ocidental, na Austrália, na Itália, na França, contra... De rebeldia mesmo. Contra essa história do controle, do passaporte. E isso eu acho saudável. O meu lado rebelde, ele gosta disso. Porque liberdade não vem como licença, não. Liberdade foi conquistada a duras penas. Ferra e fogo. Então, nós temos que lutar pra manter esse troço. Se relaxar demais e deixar o medo dominar, nós vamos virar tudo província chinesa. E tá dominando aqui no Brasil o medo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. As pessoas estão apavoradas. Esse lance de pedir o passaporte vacinal aí não precisa nem ser uma viagem internacional, nada disso. Pra entrar, por exemplo, no teatro. No teatro, no qualquer show, porra. É, nos Estados Unidos tá acontecendo isso. Ah, eu fui no show do Maroon 5 e tive que mostrar o passaporte. É brabo. E os Estados Unidos, em teoria, é a nação da liberdade. É livre. Exatamente. Por isso que tá preocupando muita gente o debate todo no mundo. Porque a pandemia, ela forneceu o ambiente propício a quem quer vir com esse tipo de controle já, que é uma pauta que já tava em debate. Né? A história de globalismo, essas entidades supranacionais, a própria OMS. OMS, isso vai controlar de cima pra baixo as nações, ignorando a democracia, a Constituição. É mais ou menos o que nós estamos vendo. A gente viu decisões do Supremo Tribunal Federal falando em ciência e OMS. Mas o que a OMS tem a ver com a nossa Constituição? Não pode decretar estado de sítio sem passar pelo presidente da República. Não pode. E teve governador, como o governador Eduardo Leite no Sul, dizendo que a gôndola A pode abrir pra vender certos produtos, mas a gôndola C tem que ficar fechada porque o produto não é essencial. Porra, isso é uma agressão às liberdades. Então, assim, eu tô preocupado, eu e muita gente, com o clima, com o ambiente das liberdades nesse novo mundo aí, né? Um mundo muito histérico, que soma a histeria disseminada pelas redes sociais com a mídia abutre, que sempre vendeu, porque, de novo, medo vende. Medo é notícia. Ninguém dá notícia, assim, extra, plantão, fulano pulou ali no rio pra salvar o negócio. Não é, agora, desgraça, acidente de carro, aí pronto, para tudo, trem, colide. Subiu um avião na Malásia. É, fodeu, uma semana de cobertura do avião que subiu. Prende a nossa atenção, essa que é verdade, então...